Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Aí garotas do mundo todo, o Rei Júlio original tá na área gente Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meigas e sexy Tá legal? Minha gatinha, tem um corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original Tem um corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima, tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima, tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima Vem, vai, no meu pi, navega no oceano como o grande Titanic Eu disse vem, vai, sem xilique, navega no oceano como o grande Titanic Vem, vai, no meu pi, navega no oceano como o grande Titanic Eu disse vem, vai, sem xilique, navega no oceano como o grande Titanic Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Minha gatinha, tem um corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original Minha gatinha, tem um corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original Vão rir, meu, quando a maquiagem me enlouquece Panqueque, quando a maquiagem me enlouquece Passo lápis, quando a maquiagem me enlouquece Passo na boca, quando a maquiagem me enlouquece Que rostinho bonito, mexendo o quadril, olhando pra você o meu queixo caiu Já vi que você tá entrando no meu pique, navega no oceano como o grande Titanic Que rostinho bonito, mexendo o quadril, olhando pra você o meu queixo caiu Já vi que você tá avançando sem xilique, navega no oceano lá vai o Titanic Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Eu me remexo muito, ele remexe muito, ela remexe muito Nós remexemos muito, eles remexem muito, você remexe muito 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4 Fiss, 3, 1 5, 1 . . . . Obrigado.